Eu quero comer! Agora não, Bebeloppers, tá na hora de dormir! Quero comer, tô com fome! Calma, bebezinho, agora você precisa dormir! Eu quero comer! Me dá comida! Tchau, tchau, agora é hora de dormir! Ah, me dá alguma coisa pra comer! Toma! Toma essa! Toma! Obrigado, você é muito legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu quero ser como você quando eu crescer, irmão! Quer que eu massageie seus pés? Porém, é algo assim... Já acabei, me limpa! Quem está sentado aí é o meu lugar! Presta seu telefone! Mamãe, ele não quer dar um celular! Irmão, me dá uma batata! Só uma! Por que não fechou a porta quando saíram do meu quarto? Me ajuda com a tarefa! Por que você comeu meu pedaço de pizza? Tá sem papel! Sai daqui, sai! Não, 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 não! Fica quieto! Não foi nada, não foi nada! Por favor! Ajuda está vindo! Lopes Reverse está a caminho! Não! Mas eu nem me levantei! Desculpe, garoto, mas você não tem mais energia! Bom, pelo menos eu tentei! Para que serve essa alavanca? Vou puxar! Tudo bem, tudo bem! Eu prometo que eu nunca mais toco nisso! Como se diz um em inglês? One! Muito bem! E dois? One, one! Como assim? One, one! Dois em inglês é two? Dois em inglês é eu? Não, não é não! Eu não! Dois em inglês a pronúncia se diz assim! Two! Ah, bom! Um! One! Dois! Two! Dois mil duzentos e vinte e dois! Posso provar seu café? Não, você pode se queimar! Está muito quente! Mas eu posso tocar? Não! Já te disse que está muito quente! Mas eu quero tocar, Kiwi! Já te disse que não! Que você vai se queimar! Mas eu não posso tocar? Está bem, está bem! Toca logo! E se eu me queimo? Ah, ah, espera! Não se vai ainda! Eu preciso que você fique até o final desse vídeo! Eu estou a uma hora procurando diamantes nessa mina e eu não encontro nada! Mas você pode me ajudar! Porque diz a lenda, se você se inscrever em menos de dez segundos, me dará muita sorte! Vai, vamos! Vamos, vamos! Preciso cavar mais! Vai, vai! Ou não! Espera, espera aí! Mas o que você está esperando? Se inscreva! Oh, oh! Sim, diamante! Muito obrigado! Muito obrigado! Ah, ah, ah! Ah! Você é um mentiroso! Você não se inscreveu! Ah! O que é isso? O que é que aconteceu? Vocês deram um like? Oh! Mais um like! Oh, oh! Outro! Muito obrigado por se inscrever! E deixar o like! Eu estou ganhando muitos diamantes e chocolates! Oh, está rica! Oh! Uma Ender me beber! Oh, meu Deus! Eu vou explodir de fofura! Espera aí! Onde é que está meu ouro? Minha pizza! Para onde foi? Ah! Ai! Sai daqui! Ei, cara! Não está aqui bem! Hi, 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 hi! I sit by myself, talking to the moon! Qual picareta é mais rápida? 3, 2, 1... Já! Quebra! 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 Eu acabei de fazer uma armadilha para trolar o Kiwi! E agora eu vou esperar ele aparecer! Oh, não! Ele está vindo! Corre! O que que é isso aqui, hein? Que estranho Uma placa Não clique aqui Ok Eu vou só encostar Hã? Ei, Loppers O que que você tá pensando? Cara, tem dois cachorros um em cima do outro Dois cachorros um em cima do outro Vai lá, chama eles Ei, cachorro! Eu criança versus eu quando for grande Quando eu for grande eu quero ter muitos filhos Ei, senhor, você gostaria de ter filhos? O que? Mais louca na vida, não sou ma... Ah, quando eu for grande eu vou ser famoso milionário E ter muitas casas e carros Estou desempregado Não tenho dinheiro, nem casa, nem carro Papai, posso sair com meus amigos? Não! Você precisa estudar! Ei, papai, posso sair com meus amigos? Não! Você precisa trabalhar! Ah, quando eu for grande eu vou viajar por todo Mentira da minha cidade! Olá, Loppers! Já tava na hora, né? Por que que você demorou tanto? É que havia uma rosa Que cheirava jasmin Você é um impontual, cara Bom, é... Onde está meus presentinhos? Haha, olha aqui Puxa essa alavanca que vai abrir um quarto onde tá todo ouro Mas aqui também tem outra alavanquinha Não, não! Mas não toque nessas! Essas aí são pra trolar os amigos! Quando você puxa abre um buraco E aí você cai, né? Você não quer me enganar, não? Seu malandro! Não, cara! Eu queria te dar o ouro! Seus presentinhos! Você gosta muito! Não, não, não! Essa é a certa! Ah! O que é que você vai fazer agora, hein? Ah! Gole! Oh, oh! A cada novo inscrito nasce um monstro Ei, da onde veio esse zumbi? Eu sei lá Olha, tá viram mais dois O quê? Mais dez zumbis? Corre! Eles não param de se inscrever Ah, eu acho que é um apocalipse Por favor, por favor Para de se inscrever A gente vai morrer assim Ah, Lopers! Me ajuda! Continua se inscrevendo Agora que eu vi Os zumbis só atacam o Davi Se inscreve, se inscreve! Ah, Lopers! Você me paga! A cada inscrito, meu amigo, vai me bater Toma! Ai, 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 ai Doeu Mais um inscrito Toma! Ai, 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 ai Meu nariz Mais um inscrito? Toma! Mais um inscrito? Toma! Ai, 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 ai Meu nariz Mais um inscrito? Toma! Mais um inscrito? Toma! Ai, 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 ai Meu nariz Mais um inscrito? Toma! A cada novo inscrito eu fico mais rico Eu preciso de ajuda Eu tô com fome Obrigado por se inscrever Eu ganhei um pão Nossa, obrigado! Ganhei uma armadura novinha Continue se inscrevendo, por favor Nossa, tá chovendo diamantes Obrigado, obrigado! O quê? Ganhei uma moto? Nossa, ganhei um carro O quê que é isso? Não acredito, não acredito Eu ganhei uma casa Eu tô muito rico Rico mesmo vai ficar Quem se inscrever no canal? Uhul! Ajudei o menino pobre a ficar rico Quantos diamantes? Ah, eu sou muito rico Ei, senhor Me ajuda O que você quer, menino? Eu tô cheio de fome Tudo bem, eu vou te ajudar Pega aqui um pouco de pão Obrigado, obrigado! E também esses diamantes Diamantes? Eu nunca vi isso antes E também esse carro Carro? Isso é sério? É pra mim, é pra mim? E também essa casa Meu Deus, eu tô muito rico Sempre devemos ajudar quem precisa Obrigado! Uhul! Cinco jeitos de roubar os diamantes do seu amigo Um, assustando ele Bum! Dois, cavando por baixo do baú dele Hehehe, vou roubar tudo Por que que tem um ferro aqui? Se fingindo de morto Lopers, eu gostava tanto de ele, Lopers Criando um buraco Ei, Davi, vem aqui fora ver uma coisa Ah, o que foi, Lopers? Agora eu vou pegar todos os diamantes dele Cinco, virando um porco Que porco é esse aqui na minha casa? Que estranho Só eu abrir o baú e correr O que? É você, Lopers! Ah, e volta aqui com meus diamantes O valentão me bateu Então me vinguei Fala, seu nerdão Você fez o dever de casa pra mim de novo? Ah, 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 mas é claro que não É o seu dever, não, meu? Você tá muito corajoso, hein? Toma essa! Ah, não, não aguento mais esse valentão Eu preciso me vingar dele Ele é muito folgado É só eu trocar essa placa do banheiro de menina Pra placa de menino E quando o valentão for usar o banheiro Ele vai entrar no errado Ele tá vindo Se esconde Ah, eu tô apurado Cadê esse banheiro? Agora é só eu vir aqui e trocar a placa do banheiro Como tava antes Uh, achei que não ia dar tempo Agora eu tô aliviado Eu não acredito O quê? Ah, não, não Quando o seu amigo é feio Ai, ai, cadê os diamantes daqui? Nossa, você acha mesmo que vai me assustar, zumbi? Sai pra lá Ai, corre, que coisa feia A cada novo inscrito eu ganho um diamante Eu tô sem diamante Tô muito pobre Nossa, obrigado Um diamante Nossa, mais um diamante Tô ficando rico Vou fazer uma armadura de diamante assim Continuem, continuem O quê? Uma picareta de diamante Nossa, eu tô ficando rico É, rico mesmo Vai ficar quem se inscrever aqui no canal Chuva de diamantes